meus caros amigos do canal notícias comentadas infelizmente estou chamando vocês hoje para comunicar o fim do canal notícias comentadas é isso mesmo que vocês estão escutando o momento de reflexão pessoal um dia isso pode vir acontecer calma não vai acontecer agora mas um dia sim infelizmente eu não sou eterno e o canal notícias comentadas pode vir acabar muito provavelmente vai acabar seja porque eu fiquei velho demais atingir 150 anos e aí não consigo nem falar direito seja porque eu adquiri alguma doença que acabou com minha voz porque eu sofri um acidente de carro de avião ou sei lá o que seja mais um dia essa história que começou na intenção de fazer esse processo de reflexão em todas as pessoas isso sim pode e com certeza vai acabar um dia um dia eu vou parar de fazer vídeos o que que não morre o que que não acaba junto comigo a idéia a idéia do canal notícias comentadas essa é eterna porque essa idéia ela pode e vai ser transmitida mesmo que eu não mais esteja fazendo vídeos e é por isso que eu faço esse vídeo agora para clamar a vocês que compartilha essa idéia criando os seus próprios canais a gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa geração sabe eu acho que o momento é crítico e o momento precisa da atitude de todos nós o brasil vive uma situação extremamente delicada com esse golpe parlamentar e que foi que tomou digamos assim o governo democraticamente eleito que tinha os seus problemas e tudo precisava melhorar mas o que aconteceu foi um golpe muito provavelmente pelo que a gente tem analisado orquestrado pelo capital internacional e ambição nacional de muitos políticos brasileiros como esses que vocês estão vendo aqui paulinho da força aécio neves michel temer toda essa cambada aqui de gente que está envolvida em corrupção e um dia comandou esse golpe para derrubar um governo democraticamente eleito e agora está fazendo uma lambança como é o caso aqui do deputado artur maia que eu acabei de publicar esse vídeo é que ele está comandando aí o fim da aposentadoria é para boa parte do povo brasileiro então minha gente o principal argumento que a gente tem a principal força que a gente tem contra isso é o voto como eu falei pra vocês só que olha são 361 deputados que votaram a favor do impeachment que votaram a favor da entrega do pré sal que votaram a favor do corte na educação do investimento na saúde na educação então é muita gente para que eu sozinho possa dar conta gostaria muito de poder fazer isso mas infelizmente é uma questão também não somente de tempo tom como também de recurso eu tenho meu trabalho principal e daí eu não consigo dedicar nos últimos dias eu tenho visto tenho muita vontade de dedicar mais tempo ao canal notícias comentadas mas não estou conseguindo infelizmente não estou conseguindo porque eu preciso ler não é só chegar aqui e criar vídeos e falar o que eu penso e às vezes isso não tem conexão com a verdade não é isso você tem que ler você tem que dedicar tempo e essa tarefa ela pode ser compartilhada com vocês então meu pedido aqui é que vocês criam seus canais e participem dessa revolução principalmente aqui no caso do artur maia que é baiano então conclama e o povo da baia crie em seus canais investiguem seus políticos e isso expõem a vida desses políticos como eles votaram em que eles voltaram qual foi o interesse dele investigue isso porque é para o bem do país de toda a sociedade não só brasileiro e você pode fazer isso também angola em outros países a ideia é contaminar a população nesse processo investigativo ao investigar vai acontecer que alguns de vocês vão entender para um lado outros vão entender para outro uns vão entender para a esquerda outros para direito outros por cento outros para cima e para baixo mas o importante é que esse movimento aconteça e que isso não fique somente concentrado em uma ou duas ou dez youtubers muitas vezes a gente vê muitos youtubers aí comprometidos recebendo dinheiro do governo para fazer vídeos então a gente precisa aumentar o movimento de pessoas que não estão nesse que não se enquadram nesse nesse processo ainda de receber dinheiro e está comprometido eu tava lendo aqui o comentário poste esse vídeo agora pouco e o nosso grande amigo aí o matrix neo sei que pensei que o você tinha sido comprado para não falar mais nada fiquei preocupado na verdade não existe chance disso acontecer não é muito difícil porque o canal notícias comentadas ele representa um idealismo e não se compra e vende idealismo tem gente que se corrompe lá para trás mas é assim eu não preciso fazer isso não tem intenção de fazer isso não pertence a minha personalidade vender a minha ideologia sabe você é uma pessoa que vende a sua própria ideologia a interesse de capital sei lá de que eu não sei cada um tem a sua opinião não vou criticar aqui ninguém mas não é o meu caso a eu mesmo no meu trabalho eu corro risco às vezes de mostrar a minha opinião sobre as coisas mas eu não vou deixar de ser eu mesmo porque alguém não vai gostar disso é simplesmente pelo fato de que você não pode na minha opinião não deve se transformar numa pessoa que você não é para tentar agradar terceiros faz com que você não tenha uma vida digamos assim de qualidade o mínimo que eu posso falar em relação a isso pode deixar também seu comentário em relação a isso então o que eu posso fazer aqui para incentivar que você crie o seu canal não somente o canal do youtube pessoal tá você tem aqui você coloca no próprio youtube como criar canal no youtube como criar canal no youtube tem uma série de pessoas aqui bem intencionadas explicando como criar um canal no youtube vou deixar aqui esse link para você ver como criar um canal no youtube mas você também pode criar você pode pensar bom eu não tenho uma voz bonita eu não sei falar não tem oratória eu não conseguiria fazer isso ao vivo sabe sem pausa aqui no notícias comentadas grava ele não edita nada e coloca tudo e dá certo eu não consigo fazer isso bom você pode também escrever você pode criar um blog aí tem aqui como criar um blog como criar um blog profissional tem um monte de gente explicando como criar um blog ao contrário de que muita gente pensa pessoal um blog você pode criar sem ter que investir dinheiro nenhum você pode criar um blog gratuitamente como é o caso aqui aqui deixa eu ver se tem algum aqui do blog que é um serviço do google e você pode criar isso gratuitamente basta ter uma conta no google que também é gratuita então assim como você tem direito a ter um canal no youtube você pode também criar um blog e nesse blog você vai fazer o seu jornalismo investigativo todos os links a grande vantagem de um blog é que em vez de você estar fazendo que nem eu faço aqui na descrição do vídeo eu coloco aqui os links você pode escrever o texto e já linkar dentro do próprio texto como o intercept faz o intercept faz esse sistema então ele linka todas as notícias lá dentro fica um negócio também muito bacana você pode linkar com um vídeo com um monte de coisa integrar e fazer uma reportagem muito bacana entende confesso a você que se eu tivesse mais tempo eu também teria assim eu faria o nosso blog lá editaria mais vídeo publicaria mais porque é necessário também quando a pessoa faz uma pesquisa no google digita texto e daí ela encontra a maior parte das vezes esses sites esses blogs isso não você pode até ganhar um dinheirinho tanto no canal no youtube como também aqui no blog agora você pensa mas pô eu quero fazer vídeo mas como faço para gravar a tela você coloca aqui no youtube gravar a tela de computador e você vai ver um monte de gente explicando como gravar a tela e fazer um vídeo da tela do seu computador como fazer vídeos um monte de dicas eu mesmo aqui no canal notícias comentadas eu gravo aqui com esse programa aqui ó o zdsoft é um programa simples bem simples e no meu caso né tem programas mais complexos que permite que você possa editar e tudo mais ele tem também em português tem a versão dele em português mas para mim a grande vantagem que eu aperto em uma tecla só ele começa a gravar eu aperto nessa mesma tecla ele para de gravar e pronto acabou e resolveu o meu problema então eu posso colocar um microfone de maior qualidade nesse momento como eu estou viajando né eu não tenho não estou com meu microfone profissional então vocês já viu que tem uma uma diferença aí na qualidade da voz mas gravo também então esse programa aqui que eu uso você pode investir também nesse programa ele custa se não me engano eu comprei já tem um tempinho acho que custam que uns 30 dólares deixa eu ver aqui ó vamos comprar 39 dólares tá para um um computador e 58 dólares para outro computador ele tem a versão trial dele também que você pode experimentar né mas tem outros programas também gratuitos para gravar tela de computador então pessoal é isso o canal notícias comentadas não vai acabar ao menos por enquanto ainda estou vivo ainda estou bem saudável não tem nenhum indicativo de nenhuma doença que vai me fazer parar de publicar vídeo não é isso isso foi só um alerta não uma maneira de fazer um alerta vocês que nós não somos eternos mas as nossas ideias hoje com a internet podem ser eternizadas dependendo de como a gente faça isso então convoco todos vocês tem muita gente boa fazendo comentário bacana aqui nos nossos vídeos então convoco a você que não tem ainda um meio de comunicação mas é muito crítico é que é tem uma opinião formada sobre as coisas então convido você a participar desse movimento aqui o próprio mel pode se juntar e a família e da matrix na quem sabe a gente criou a toda toda o pessoal aí do filme matrix é tem o mel tem o morfeus vai ter o morfeus e o oráculo ao mesmo tempo mas pode também ter outros né tem a trinity tem vários outros aí que podem participar dessa família aí matrix que vai estar investigando esse processo tudo bem pessoal então é isso aí eu convido vocês a participar desse dessa revolução virtual uma revolução virtual que tem um poder muito grande imagina que os nossos vídeos ficam 24 horas no ar e são mais de 700 vídeos é como se fosse 700 morfeus falando ao mesmo tempo em diferentes informações não poder disso é muito grande no que se diz respeito à informação convido você a participar desse processo revolucionário e que é a conscientização da população de um modo geral certo do mais vou deixando aqui o meu abraço e a gente vê então na próxima notícia até lá